Bom dia, povo! Bom dia, galera! Só alegoria, 5h40 da manhã. É isso aí! A gente acordou cedo hoje, porque hoje é segunda-feira, e a gente vai... Desculpem. A gente vai lá no hospital pro Márcio fazer os exames. E ver se já tá tudo bom aí da malária. É isso aí! Só alegoria. Por falar nisso, eu sou o Márcio, essa é a guide. Esse menino que já tá ali descansando, é o Paçoca. E essa aqui é a Kombi Sidoca. Nós estamos indo uma louca viagem por aí pelo Brasil todo. Já fizemos a Transamazônica 319, e agora estamos aqui no Amazonas, em Manaus, mais especificamente. Eu acabei contraindo a Malária, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores aí, que vocês vão entender. E hoje provavelmente tem o alta pra gente manter a aventura aí. Beleza? É isso aí, meu povo! Então fica ligadinho aí que você vai saber. se o Márcio vai ter alta ou não. E outras coisas que a gente vai fazer aí durante o dia, que são muito importantes pra gente manter... A manutençãozinha. Pra gente manter a nossa viagem como a... Manutenção da Sidoca. É isso aí, meu povo! Então, vamos embora! Bom, vamos guardar a louça, né, gente? Lavei louça ontem, então vou guardá-las. A gente guarda aqui, ó. Tá vendo? Nesse baúzinho que tá aqui, ó, cheio de panela. Então, vou guardar agora aqui, porque a gente vai estar em movimento e tudo pode vir abaixo. Beleza? Vamos lá? Prontinho! Louça guardada, armário fechado, e agora é só rachar fora. Não vou fazer café aqui, porque senão vai atrasar a gente demais. Vou fazer café lá no hospital. Vou ficar bebendo da Kombi mesmo, então, bora! Que a gente não pode chegar muito tarde por causa do trânsito também, porque aqui é um trânsito, gente, horroroso. E também por causa do calor. Beleza? Então, vamos embora fazer café lá no hospital. Música 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 Aí, chegamos no hospital, ele já tá indo lá, gente, no ambulatório, fazer a consulta pra ver sobre a malária. Se Deus quiser, ele tá sarado e a gente vai poder seguir nossa viagem. A cara do outro. Tipo assim, saiu, não me levou, mãe? Não pode, né, meu filho? Não pode, né? E eu vou fazer um cafezinho aqui pra quando ele voltar, o café tá pronto. E eis que ele voltou. E aí, vida? Vamos aguardar agora o... O resultado, né? Vai uma meia hora, quarenta minutos ainda pra sair o resultado. Eu vim aqui tomar um café, né? Acordamos bem cedo, não era nem seis horas da manhã ainda. É. Tomar um cafezinho e esperar o resultado. Se tiver resultado negativo, vai embora. Se tiver positivo, aí vai passar no médico ainda. Pra poder ver se vai continuar o tratamento ou alguma coisa assim. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tomar um cafezinho agora, né? Porque tô com fome. Malária show! E aí, vida? Qual foi o resultado? Negativo! Tô zero para. Aí sim, aí podemos seguir viagem. Podemos. Primeiro arrumar a sidoca, né? É, arrumar a sidoca e comprar bastante repelente, né? Exatamente. Graças a Deus. Ela falou que eu posso passar lá no postinho pra ver as vacinas que eu não tenho e tal. E aí tomar essas vacinas aí. Parece que é uma quinta dose da Covid aí, se eu não me engano. Ah, já tem? Se eu não me engano. Eu não tô meio a par, mas... Aí eu tomo a quinta, você é a quarta. E aí é nóis. Tamo junto. É isso aí. Vambora. Vamos pro mecânico agora. Isso mesmo. E aí é assim, galera. Volto a falar pra vocês. Como falei no vídeo anterior aí. Um dos vídeos anteriores. Quando você tiver um problema de saúde, uma doença que cometeu, faça o tratamento certinho. Toma na hora certinha. Põe o relógio pra despertar. Muda a alimentação. Faz a alimentação correta pra não te dar problema. Por exemplo, a malária me dava problema pro fígado. Comecei a fazer uma alimentação diferente. Tomei os remédios na hora certa. As vitaminas que eram necessárias pra fortalecer o fígado, tomei. Certo? Que é bastante vitamina E. Tô tomando as vitaminas ainda. Tomei um complexo vitamínico. Vitamina E. Vitamina 10.000 UI. Aquela do peixe lá, ômega 3. Tomei tudo e ó, curado. Graças a Deus. Então, é o conselho que eu dou. Siga, siga. Siga a regra certinho que você vai se dar bem. Não seja displicente com a sua saúde, não. Beleza? Tamo junto. Só alegoria. Oi, gente. Chegamos no mecânico. Mas foi lá conversar com ele pra ver o horário aí pra gente mexer na Sidoca. Só que hoje tá lotado. Olha isso. Um monte de carro. Não sei, viu? Vamos ver. A Sidoca já veio pra cá, galera. Aí ele já vai dar uma olhada. Eu senti uma diferencinha na suspensão. E aí, ele também mexe com suspensão aqui. Aí ele tava olhando ali e parece que tem um coxinho da suspensão que foi pro pau. Então vai levantar, trocar esse coxinho. Vai trocar óleo e filtro. Vai olhar as velas. Cabo de vela. A bobina. Apesar de que parece que a bobina não esquenta. Daquelas vezes lá que eu tava olhando eu coloquei pano e tal, mas ela não tava tão quente. O problema era a bomba de combustível mesmo. E a Sidoca ficou top depois que trocou a bomba de combustível. Aí agora ele vai fazer essa troca de óleo e troca de filtro de gasolina e vai passar o aparelho nela pra ver se ela tem algum erro. Se tiver, vai corrigir e ver qual é o defeito. O que mais? A correia. Eu troquei a correia esses dias que eu tinha a correia nova. Vou comprar uma outra pra ficar... Eu já tenho uma reserva, só que a que tá usada. E as duas novas eu usei aqui. Uma entortou, deu um defeito. E aí eu coloquei a outra nova. Vou comprar mais duas correias. Tem um cabo de acelerador que tem ali. E é isso aí. Os cabos de vela estão lá na frente. Os que eu tenho reserva e a caixinha de vela reserva também. Mas não vai ser necessário não. Pelo que a gente viu aqui, não tá queimando vela nem nada. Só vai ficar mesmo pendente o vazamento de óleo. Que aí tem que abrir motor e tudo e essa parte ele não faz aqui. Arrancar o motor pra fora pra trocar no radiador de óleo e trocar as borrachinhas. Mas... Ela não tá vazando tanto óleo assim. Cada 3.000 km vai meio litro. Então... Tá até boa. Show? É isso aí. Manutenção na cidade. E a guide tá aqui, ó. Só alegoria. E o Paçoquinha aqui. Porque não dá pra deixar ele muito aqui fora, galera. Porque aqui é a avenida, ó. Tá vendo? Carro toda hora. E toda vez que ele tá pro lado de fora, se ele ver alguém, ele vai atrás. Aí ele vai atrás e querer brincar com as pessoas, entendeu? Então toda hora ele vai atrás. Né, Paçoca? Aí eu tô ficando aqui por enquanto. Né, gente? É, nóis. Show de bala, meu povo. O mecânico chegou aqui de volta. Tinha saído. A guide fez um almoço com a gente. Acabei nem mostrando. É. A Paçoca tá meio agoniada que tá calor. Agora eu tô bem. E aí o mecânico voltou e vai mexer aqui pra nós aqui. Começar a troca de óleo. E vai ver... Vai mexer aqui em cima no... módulo. Pra ver se tem algum erro nela. Vai dar uma olhada nos cabos de vela e tudo mais. Cheio de bola. Agora é aguardar. Pra ficar a revisãozinha pra amanhã cedo a gente já sair sentido... É... Presidente Figueiredo. Só alegoria. Colocou o aparelho aqui agora, galera. Pra fazer os testes nela. Já chegou o óleo. Enquanto a gente espera aqui, ó... Cidocca arrumando ali. Paçoca foi passear com a mamãe lá, ó. Gostou, Thelma? Não é? Fui xixi, fiz doutor. Não. Agora eu vou tomar água. Só alegoria. Se você ver, o Paçoquinha tá meio... Agoniado. Porque ele gosta de mafo. Caraca, tava com sede, hein? Se viu? Só alegoria. Verdade, galera. Todos aqueles bagulhinhos que apareciam ali foram erros. É erro no... No... Módulo. Aí tá completando o óleo agora pra gente ligar a Kombi. E aí ele passar o aparelho pra tirar aqueles erros. E os erros que não saírem que às vezes só dá erro no módulo. Você corrige o erro. Beleza. É porque consertou o defeito. Agora, se persistir algum erro nele ali vai ter um defeito na Kombi. Não vai ter nada. Não vai ter nada. É isso aí, ó. Pensamento positivo. Não vai ter nada. Vamos ver se... Nenhuma falha foi encontrada. É isso? E o que que eram essas falhas aí? Não dá pra saber, né? Dá. É... O sensor da lâmbida... É dificuldade de pegar na partida, na verdade, né? Tu viu? Lembra da dificuldade da bomba? Então tudo isso armazena na central. Então agora já não tem mais. Agora corrigiu os erros, ele não tem esse defeito mais. De novo. Não foi. Show de bola. Nenhuma falha encontrada. Então ela tá zero. Zerada. Show de bola. Tá zerada. É isso. Então conforme você vai dando partida e conforme ela deu os defeitos, depois foi corrigido. Porque foi apertado algumas coisas, foi feito alguns negócios, e aí ficou top. A sonda lâmbida, tudo isso que deu problema na partida, na época. Passou, corrigiu os erros. Tá zero bala. Corrigido os erros. Já não falei? Não tinha erro nenhum. Não tinha? Pensamento positivo da tiazinha. Com certeza. Promessa, Marcela, é promessa. Então agora vai trocar o filtro de gasolina. Nós vamos por esse aqui, um vox. Já usamos o compro aí, já. Eu tenho. Já tá aqui o bichão. Filtro de combustível. Sujeira aí, a lama. A lama. Vendo aí? Sentiu firmeza? Terra pura dentro do filtro. Pode ser isso também, que pode ter danificado a bomba de gasolina. Não se sabe. Mas a bomba era antiga, né? A bomba, meu, nunca foi trocada na Kombi. Tá bom? E agora, meu, a Kombi ficou top. Top. Com a bomba nova. Agora vamos colocar o filtrinho. Novo. E aí pode-se dizer que a nossa revisão tá top. Só vamos mexer agora na suspensão. Aqui já foi mexido tudo, já foi visto os cabos e vela tão bons, tão novos ainda. Ainda tá bom esses cabos e vela aí, né? Tá bom então. Tá rolando 200 mil quilômetros aí. A bobina tava zero, tá? Não foi problema de bobina, tanto que ela não esquentava. Era bomba de combustível mesmo. Agora trocou o filtro e tudo, que já tava bem sujo. O filtro de ar eu já tinha trocado. Só rodar. É, galera, a noite caiu. Ficou top. E aí a gente foi olhar a parte da suspensão. É o seguinte. É o seguinte. A coifa da homocinética tá trincada. É cortada, né? E eu tô sentindo que ela tá dando um tranquinho. A homocinética não tá encaixando certo. Nós vamos ter que voltar amanhã pra mexer na homocinética. Não vou dormir aqui na porta, porque a gente tá com o vidro quebrado. E aí pode ser que... É perigoso. A Cade ficou com medo, tá vendo? Então a gente vai... Partir lá pro posto. É 15km daqui. Fico lá no posto. E volto amanhã. Show de bola? Vamos nessa. Bom dia, pessoas! Esse monte de mosquito na minha cara. Bom, acordamos cedo. Nem sei que caras são. 6h38. 6h38 aqui. A gente acordou cedão pra ir no mecânico. Porque ontem, quando a gente chegou aqui, tinha uma manifestação. E tava, assim, uma loucura. E eles já estão ali, pertinho aqui do posto onde a gente tá. E pra gente evitar de ficar preso aqui, a gente tá saindo mais cedo hoje. Não é isso, vida? Exatamente. Então, vamos embora. Antes que feche ali uma barricada ali, a gente não consiga passar. Já chegamos aqui no mecânico. Aproveitar que tem um banheiro ali. Vou logo tomar um banho. Já tô tomando um cafezinho que a Gádia acabou de fazer. Bom dia, Gádia. Bom dia! Eu já falei bom dia, porque eu que abri o vídeo, né? A Paçoca já fez xixi. Só falta o cocôzinho. E tá ali, dando uma descansada. Ele tá muito estressado por causa dos fogos de ontem. Sim. Da manifestação. Lá ficou fogos até meia-noite, coitado. Felizmente, não tem muito o que a gente fazer, né? Ele dormiu com a gente até uma hora da manhã. Na cama de cima. Né, filho? Tadinho do Paçoca. Tá meio complicado pra gente aqui, viu, povo? Ai, gente, não é hora de ir embora. A gente não tá muito confortável aqui em Manaus, cara. O carro foi roubado. Peguei malária. Estamos sem o carregador. O carregador queimou. Vai ficar do calor? Não sei. A ventoinha dele foi pro pau. Agora estamos aqui no mecânico. Agora foi a homocinética. Vamos ter que mexer hoje. Já mexi naquelas coisas que estavam dando problema, beleza? Ainda bem que descobri a homocinética. E tem um barulhinho lá na frente. Na suspensão da frente. Também nem sei o que a gente vai ver hoje. E aí, ó. Hoje o sol não veio, ó. Continua quente, mas o sol não veio. E, consequentemente, não estamos conseguindo carregar a placa. Daqui a pouco vai ter que desligar a geladeira. Não dá nem pra ir no supermercado, porque se encher a geladeira, a gente tá com medo de ficar sem energia. Falar pra você, viu, meu? Quando você não se sente muito confortável no local, melhor é partir. A gente tem essa oportunidade de partir. Então, vamos ver como vai ficar hoje. Se ele arrumar e a estrada pra Presidente Figueiredo estiver livre, a gente vai pelo menos em Presidente Figueiredo. Mas, até assim, a Gaide nem tá com vontade de ir pra Roraima, né? Não tô sentindo. Não, não, gente. Não tô sentindo de ir lá. E, assim, eu fico pra uma outra oportunidade, entendeu? A gente anda bastante, a gente é livre pra poder andar. Então, a gente vai fazer isso. Ah, porque não dá, não. Aqui é quente demais, demais. Vocês não têm noção do calor que é aqui. Não tem. E é uma sucessão de coisas que vai te dando alerta. Malária. Inversor que quebrou aqui. O carregador que queimou. O carro arrombado. O trânsito. Manifestação aqui, que eu nem sei o que que dá. Ontem tava feio o negócio. É que a gente não tinha onde ficar. A hora que a gente não conseguia chegar pra dormir. É. Porque também a gente não sabe quanto tempo pra chegar a peça da usina. E... De qualquer forma, vamos ter que esperar, né? E outra. Não tá funcionando a balsa. Deixa eu limpar aqui pra vocês. Não tá funcionando a balsa ainda lá na 319. Teria que ir por Manacapuru. Ou Manicoré, não sei. É uma dessas duas cidades aí que eu não lembro o nome. Se a gente voltar pela 319, claro. Pra ir pelo... Pra Belém, muito caro. Caríssimo. O mais barato foi 1.500 pra... Santarém. E de Santarém pra lá ainda é mais mil e tralala. Entendeu? Vai dar dois pau e meio. Eu não gosto de reclamar aqui não, galera. Vocês sabem que a gente só gosta de mostrar coisa boa. Mas... Tá ficando meio esquisito. Tá o osso. Tá o osso pra nós. Cidade maravilhosa. Sensacional. A galera super gente boa. Mas é o... A nossa vibe de momento que não tá legal aqui. Entendeu? O nosso momento aqui em Manaus não tá legal. E ainda o que que você ia falar? É... Agora esqueci. Ah, lembrei. Aí a gente... Vocês sabem. A gente não é de reclamar. A gente passa por qual... O que for, a gente não reclama. Porque a gente aprendeu isso. Que reclamar é ruim. Entendeu? Então a gente não reclama. Só que o negócio aqui, gente. Tá feio mesmo. Pra gente estar falando isso pra vocês. É porque o negócio é bravo. É muito bravo. A gente reclama de vez em quando. Mas não é muito. Tamo nessa. Vamos tomar um café da manhã. O que eu tenho aqui... O que eu tenho aqui é do... Já começou a mexer. Graças a Deus. Hoje mais cedo. Só que sem sol. Eu coloquei ali na bateria, mas... O carregador de bateria. Mas ele é... Aqueles... De carga lenta. Pelo menos tá segurando ali no 30%. Mas provavelmente a gente vai ficar sem bateria hoje. Ai... Sem carregador é problema. Fala, mano. Bora. Conseguimos tirar a lixa. O bicho tá suado, Manoel. O que? Tirou aqui. Vai dar uma olhada se... Vai precisar trocar a moscinética ou só a coifa. A coifa foi pro pau, ó. Rasgou. Rasgou a coifa toda. E agora a gente vai analisar aqui e ver o... O que dá aqui de... A lixa tá cheia de terra. Mas o outro lado tá bom, ó. O outro lado tá perfeito. Vamos falar um par. O outro lado tá perfeito. A gente ia trocar só as esferas. Mas não vai ter jeito, não. Tem que trocar ela inteira. Então, vamos nessa, né? Se não, nós ficamos na rua depois. O bom é que do outro lado tá top. Tá zero. É isso aí. Zero, mano. Zero. Coisa zero. Paracuza zero. Não dá agora. Isso aí, moscinética, não é um lugar. E, ó. O tempo tava fechadão e choveu, hein. Essa, em suspensão dianteira, tá tranquilo. Ele só tá vendo o barulhinho que tá ali, ó. Ele tá um inque, 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 inque ali na frente. Mas ele levantou aqui. Já deu uma olhada. Que a suspensão toda tá... Tranquila. É isso, Barreto? Vamos só tirar esse barulho e regular esse rolamento. Se por acaso der um problema na... Na suspensão aí pra frente. A gente já sabe quem nós vamos cobrar. Não, não, a gente pode. Fadinho. Aí, galera. Conforme eu dei a pancadona no buraco, ele meio que soltou um... Frouxou um pouquinho o rolamento. Aí agora já apertamos o rolamento, o inque, inque parou. Que beleza. Só alegoria. Porque tinha um negócio parecendo um grilo lá dentro. Então não é que ferrou a suspensão toda. É um grilozinho. Tirou o grilo. Ah, e o que é? Era um grilo. Tinha um sapo assim, ó. Mentira. É, o rolamento deu uma escapada. Deixa eu ver lá. Não tem nada melhor do que tá com tudo certinho na Kombi, cara. Manutenção tudo feitinha. Agora só vai faltar lavar e engraxar. Isso a gente vai fazer... A cara dele. Ele tava dormindo, galera. Eu tô aqui falando, ele dormindo. Ah, só vai faltar engraxar porque ele não tem a graxa aqui. Ele pensou que era pra eu colocar uma engraxadeirinha. Mas não é. Eu quero engraxar ela. Então eu vou lavar e engraxar. Trocou óleo, filtro. Então vamos lá. Recapitulando. Trocou a bomba de combustível. Trocou óleo. Trocou o filtro de combustível que tava bem cheio de terra. Filtro de ar eu tinha trocado já há pouco tempinho. Então não precisou. Trocamos uma almocinética. Deu uma revisão nos cabos e vela. Tá top. A bobina top. Ah, e passou o aparelho nela. Tirou os erros que possivelmente tinha nela pelo fato de ter dado defeito na ignição. Fálvula de combustível. Não, voltou. Voltou a funcionar. Porque quando trocou a bomba de combustível ela tá falando da bomba. Da boia. Boia não, né? Medidor. Ele falou aqui. Medidor de combustível. Eu que chamo de boia. Mas ele falou que boia é o que você usa na água pra boiar. Então trocou a boia. Medidor de combustível. Tudo top. Agora partiu. Amanhã cedo provavelmente estamos indo. O problema é que amanhã é feriado. Mas vamos assim mesmo. Pra presidente Figueiredo. Show de bola, meu povo. Fechou. Dobre. Só alegoria. Barretão. Agradecido. Fala aí seu número. 95-09-82-85. Demorou. Alvaro Maia, número 135 Alvarada 1, Manaus. Fechou. Se você tiver uma Kombi aí de Manaus aí, ó. O trabalho foi bem feito. Não tenho o que reclamar. Kombi ficou boa. Ficou top. Cara, show de bola. E um preço acessível. Gastei 200 reais de mão de obra. Show de bola. Entre bomba de combustível, homocinética, suspensão dianteira, troca de óleo, filtro e tudo mais. As peças aí eu comprei. Beleza? Agora partiu. Vamos voltar para o posto. Para amanhã a gente está indo para Presidente Figueiredo. Show de bola. ushivero. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.